Olá, eu me chamo Carolina Espanhol, sou médica dermatologista e no Conhecendo o Seu Produto de hoje, vamos falar sobre o shampoo Docta Force Antiqueda. Shampoo Antiqueda para cabelos enfraquecidos, reduz em 44% a queda capilar e em 80% a quebra dos fios. Estimula o crescimento dos fios, fortalece e dá resistência. Reduz a queda e quebra capilar a partir do primeiro mês de uso contínuo. É o tratamento ideal para os seus cabelos e possui uma combinação única de ativos dermatológicos que previnem e combatem a queda e a quebra capilar com eficácia. Traz como ativos o complexo BioForce, inovador, que previne a queda e auxilia no crescimento capilar, a biotina, que fortalece os fios da raiz às pontas, e a cafeína, que estimula a microcirculação do couro cabeludo para uma ação mais profunda, prevenindo a queda capilar. Aplique nos cabelos molhados, massageando suavemente o couro cabeludo. Deixe agir por um minuto e depois enxágue abundantemente. Se tu conhece, eu já tive a oportunidade de experimentar o Dr. Force Shampoo. Deixe uma avaliação do produto e um comentário a respeito dele aqui embaixo pra mim.